Salve, 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 salve! Firmeza total, família! Mais um Tags, mais uma semana. Hoje falaremos sobre a edição 180, Batalha de Trio, essa edição foi histórica. Tudo pra dar errado e a gente conseguiu fazer, graças a Deus. Vamos explicar também, galera, sobre a Twitch, a nossa falha técnica que aconteceu na nossa live, explicar o que aconteceu por trás de tudo isso que vocês reclamam tanto, tá ligado? Vocês merecem. E, família, vamos também falar sobre a ida dos nossos meninos pro Rio de Janeiro. Alva, Mike e Jaya Luke estarão indo aí pra uma temporada de batalhas e música. Então, família, vamos que vamos. Estaremos reagindo aos comentários. Estaremos também convocando nosso irmão Zuluzão pra fazer uma entrevista com alguns MCs sobre a sensação da Batalha de Trio, mano, que foi um bagulho pesado, tio. Vocês têm que saber o que aconteceu. Então, família, abriremos também um quadro especial hoje aqui dentro do Tags BDA. chamado Nem Toda História é Escrita. Falaremos sobre a história da BDA. Começaremos aí contando o nosso início pra todo mundo saber um pouco da nossa trajetória e vamos fazer por partes. Então, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Vamos apresentar pra vocês hoje também alguns lançamentos da semana. Então, tamo junto, família! Um ótimo Tags pra nós! Chega! Lançamentos, família! Dia 10 agora, de fevereiro, nosso irmão Jayaluk vai lançar a música Ruas. Será lançado no seu canal, mano, com o clipe do Junior Black. E, mano, tá pesado, galera. Não percam e se inscrevam lá no canal do Jayaluk. Tá precisando muito aí bater marcas importantes. Certo? E gostaríamos de agradecer também, mano, a marca de 10 milhões da música Suco de Fruta, do Mike, mano, com a produção do Grise, mano. Pesado, velho. Agradecer também a marca de 1 milhão de visualizações na música Sem Saída, mano, do Mike com o Grise também, que saiu no canal Aldeia Records. E nós também divulgamos na introdução do nosso canal a música Família, do Leozin, que alcançou a marca de 2 milhões. Muito obrigado a todo mundo aí que tá fortalecendo o Corre dos Meninos. Pra nós aí, mano, que vem das batalhas, mano, é muito importante eles estarem bem nas músicas. E, velho, coloca o fone de ouvido se você não ouviu ainda e vai pra cima, mano. Chega com nós. Plô, 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 plô. Oi, galera! Estaremos aqui agora reagindo aos comentários do nosso último Tags. Recebemos bastantes comentários legais. A equipe separou alguns aqui pra mim reagir e conversar com vocês. Olha aqui, ó. O Phelps. Ó, o nome do cara é Phelps. As batalhas da aldeia conseguem me acalmar. Quando você tá assistindo, você esquece de todos os problemas. É muito bom. Cara, eu tenho que concordar, brother. Principalmente quando eu estou lá, velho. Você esquece de tudo, brother. Às vezes sua vida tá uma merda, você tá com cheio de problema pra resolver, mas você tá lá apresentando, brother. É a mesma sensação, cara. Eu acredito que é por isso que a gente consegue desafogar esse sentimento que vocês sentem aí, mano. Então, mano, brigadão aí pelo comentário, mano. Tamo junto. Espero poder ajudar bastante gente aí junto com os nossos meninos aí. Vamos lá. Fábio Oliveira. Salve. Eu sou um tiozão de 43 anos. É, moleque. Tá na flor da idade, papito. Que tá adorando as batalhas da aldeia e o canal. Sou do movimento rock e também curto punk rock e hip hop como Cypress Hill, House of Pan, Beast Boys. Cara, é nossa mesma vibe, tiozão. É nossa mesma vibe, tiozão. Tá ligado? Eu sou do rock também, é a mesma pegada. E estou colocando minhas filhas de 4 e 10 anos pra assistir. E estão amando. Cara, que da hora, minha... Queremos um dia assistir como sei dos eventos para levá-las. Cara, velho, máximo respeito, irmão. Traga a sua família, brother. É toda segunda-feira aqui em Barueri, Zona Oeste de São Paulo. Às sete e meia da noite, rola as batalhas da aldeia na Praça dos Estudantes. É bem próximo à estação CPTM Barueri, na linha Diamante, onde você consegue pegar lá na Barra Funda e cair aqui. É facinho, família. Brigadão de coração mesmo, aí, brother. Velho, comentarão da hora. Tamo conquistando aí o povo do rock, velho. Pessoas de outras idades, mano. É isso mesmo, tio. É a família assistindo em casa, velho. Diva Nildo Pedrosa. Salve, Bob. É da hora, mano, ver que o movimento vem aumentando a cada dia, mas vem quebrando barreiras e unindo várias pessoas independente de cor ou qualquer tipo de preconceito, mano. É legal também ver que o rap tá salvando muita rapaziada das ruas, tá ligado? E, tipo, sendo uma inspiração pra galera que rima. Ver os moleque rimando de menor já é desenvolvendo muito massa, velho. Tipo, tá vindo, velho. Sou fã daquele moleque por ser uma criança com a mente tão aberta e pensando lá na frente. Tamo junto, família. Um salve do David pra BDA. É nóis. Pô, David, brigadão aí, mano. Ele usou a conta do Diva Nildo aqui pra fazer um comentário, mano. Mas aí, quem fez esse comentário foi o David, mano. Mas aí, brother, é isso mesmo, velho. Tá trabalhando pesado, cara. Nós não sabia que um dia a gente ia conseguir trazer esse sentimento pras pessoas, velho. E revelando talentos. O L.A., velho, que fez a primeira batalha dele da vida, da aldeia. Sabe, mano? A gente dando oportunidade pra essa molecada nova. É muito da hora isso, velho. E em breve, vamos fazer um BDA aqui. Diz aí, mano. Não sei quando, mas vai rolar esse ano ainda. Vamos que vamos, hein? AXP Bitch. Como foi no início da tua carreira pra apresentar a batalha? E o que te levou a querer ser apresentador? Muito legal essa pergunta, mas a gente vai responder daqui a pouco no nosso novo quadro aí. Nem toda a história é escrita. Jonathan Souza do Carmo. Batalha da Aldeia já merece ser entrevistada no programa de grande audiência de TV brasileira, tais como o programa do Danilo Gentili. Cadê o M. Couto? Deus ilumina, abençoe a todos. Obrigado, irmãozão. Ó, muito legal esse comentário do Jonathan. A gente tá aí, cara, tentando fazer uma entrevista no Danilo Gentili. Estamos chegando de pouquinho em pouquinho. Acredito que esse ano ainda, no primeiro semestre, a gente vai estar lá conversando com o M. Couto, com o Danilo. Mano, pode parar que vai acontecer, família. Tá tudo sendo conversado. Obrigado de coração, mano. E é isso aí, mano. Vamos pra TV, cuzão. Nós vamos ter que dominar tudo. Vamos lá. Adriane Duarte. Sou do hardcore. E eu também! Que porra! Mina do hardcore, velho. Isso mesmo. Não tivemos muito contato com hip-hop até um tempo atrás. Depois que conheci a BBA, me interessei muito pela cultura. Percebi que as ideologias do movimento são as mesmas que as minhas. É isso mesmo, mano. Mesmo com estilos tão diferentes. Assisto toda semana pro YouTube. Espero que o movimento cresça cada vez mais. Pô, Adriane, nós viemos da mesma escola, velho. Hardcore faz parte da minha vida. Desde moleque, sempre gostei de rap com rock, rock com rap e trazendo a pegada do HC mesmo. Tive uma banda em 2008. Isso é muito da hora, velho. Carreguei essa energia, mano. Porque o protesto é a parada da luta, mano. Contra o sistema é a mesma ideologia do rap e do rock e do hardcore. Então vamos pra cima, velho. Unime o força cada vez mais, mano. Que da hora. Junior Chawari. A batalha da aldeia não é só uma roda de rime. É muito mais que isso. Passa sentimento a todos que amam a cultura. Me inspira edição após edição. Bob, reage ao meu comentário. Tamo junto, brother. Caralho, velho. Ficamos muito felizes, de receber esse tipo de comentário. O MCNF chegou com o seguinte comentário. Fala, Bob. Tranquilo? Sou o MC também e acompanho a aldeia. Lembro quando vocês comentavam em vídeos de batalhas pedindo pra passar no canal de vocês porque não tinham visibilidade. Caraca, velho. Essa época foi foda, hein, mano. E hoje tem essa visibilidade incrível. A pergunta é a seguinte. Vocês pretendem ajudar MCs que não estão no hype? Tipo convidar para o Interestadual, o Novak que foi aí e rimou pra caramba merece visibilidade. O Davi Senna. Por favor, tenho certeza que outras pessoas querem saber disso. Pô, cara. Essa época aí, velho, que a gente era bem pequeno, a gente comentava na Batalha do Museu, no Tanque. Falando, galera, passa o nosso canal. Tá ligado? Que da hora você ter lembrado disso. Então você é das antigas, hein, parça. E, cara, toda semana a gente traz MCs novos na aldeia. Você pode perceber, mano, que toda semana tem MC que pela primeira vez tá passando no canal. Quer dizer, ele nunca tinha sido visto na aldeia e pela primeira vez ele está ali. E pro Interestadual, nós aí prometemos, mano, trazer revelações que vão surpreender o Brasil. MCs que ninguém conhece, praticamente, tá ligado? Que é de uma região específica, que tipo, meu, tem uma caminhada muito bonita, entre outros artistas que merecem muito, que foram destaques em 2019. Então, pro Interestadual, vocês vão ver vários talentos aí que estão aparecendo pela primeira vez na aldeia e que não tem o hype que merece. Tá joia? Vamos pra cima. Bom, novo grito. Faz a pose. Olha o Flash. Vamos comer o Alva Flex. Vamos comer o... Tá fudido, Alvarenga. Já era, mano. Já era. Já era. Porque foi o Alvarenga que criou o Vamos Comer o Big Mike. Agora, molecada, já chegou como? Na vingança do Jiraya. Tá ferrado, Alvarenga. Tá ferrado. Gabriel Sheldon Arantes. Mano, só fui na BDA uma vez quando fui em SP. E quando fui, senti que os gritos de guerra são uma parada importante demais nas batalhas. São muito inspiradores, véi. E dão uma ajuda do caraca pro MC. Foda demais, bro. A sensação de uma batalha é muito foda. Quero voltar o mais rápido possível. Realmente, brother, as batalhas merecem gritos inovadores assim como esse que foi falado agora. Tá ligado? vai usar com certeza. E, mano, brigadão aí, mano. Volta mesmo na BDA, cara. Será muito bem recebido com gritos novos. Tamo junto. Pum! Josão. A forma que vocês profissionalizaram as batalhas conseguindo manter a essência é um bagulho sinistro. Demais. Parabéns mesmo. Espero um dia poder colar. Pô, Josão. Cola mesmo, tio. A gente, velho, tentou inovar na parada. A gente sabe que, tipo, o YouTube, ele exige um certo tipo de padrão de qualidade. A gente se profissionalizou nessa questão de também entregar as batalhas bem rápidas. No outro dia, todas as batalhas estarem no ar. Fazer uma parada organizada ali no dia pra não haver bagunça. Enfim. É isso que a gente tá tentando ao máximo fazer, velho. E as outras batalhas, mano, tão fazendo da mesma forma. Então, velho, o cenário vai ficar profissional. Pode apostar, velho. Revolução pras batalhas de rima. Marcos Júnior. Tava passando uma situação difícil. Uma tristeza imensa dentro de mim. Cada vez que assistia, me sentia melhor. E isso me ajudou a melhorar pra caralho. Melhor coisa. Tamo junto, BDA. Pô, Marcos. Obrigado de coração, brother. Essa mensagem, mano, é o que nos motiva a continuar, velho. É a nossa inspiração também. Sabe, velho? Vocês com esses feedbacks, mano. A gente, tipo, se sente na resposta de continuar, velho. Tá ligado? Por mais que, tipo, as coisas ruins aconteçam aqui, velho. Que cada semana é uma novidade. Cada semana tem altos e baixos. Meu, a gente tá aqui firme e forte, mano. Se mantendo firme pra poder transmitir essa energia pra vocês, mano. Então, velho, tamo junto. Obrigado a todos os comentários dessa semana. Vocês são imprescindíveis. Continue comentando aí porque semana que vem vamos reagir aos dessa semana. É nóis! Vamos! Salve, galera! Vou convocar aqui agora nosso irmão Zulusão que conversou com alguns MCs que participaram da batalha de trio dessa segunda. Muita coisa que vocês precisam saber que os MCs sentem. E também eu vou contar depois tudo o que aconteceu. O porquê de ter dado problema na nossa live. Alguns detalhes importantes e notícias aí que aconteceram lá e no que a gente vai fazer a partir disso. Tá joia? Fala, Zulusão! O que que é aí? O que que os MCs pensam aí da batalha de trio, mano? Qual o sentimento que eles carregam? Vamos pra lá! Gratidão, Bob! Satisfação! O Zulusão não vai sempre. É sempre uma alegria enorme estar aqui com você, tá ligado? E exercendo sempre aquela função de falar com a rapaziada hoje a gente vai fazer um formato diferente, tá ligado? Em virtude dos nossos acontecimentos da edição que a gente teve na segunda-feira bem forte de muitas coisas que aconteceram, tá ligado? Tanto quanto o público tanto pra nós MCs tanto pra organização hoje a gente tá aqui diretamente do QG da aldeia pra falar com o pessoal daqui, falar com os MCs pra saber qual foi o sentimento que ficou de segunda-feira pra cá, tá ligado? E é assim que funciona e vem com nós, certo? Vem com nós, rapaziada! E aí, menino Diá, como é que você tá? Tá filmando, meu jovem? Certo? Naquele modelo? Vale, em virtude dos acontecimentos da segunda-feira, tá ligado? A gente tá pegando a real visão dos MCs de como foi pra você o sentimento da batalha na segunda-feira o que que ficou pra você, mano? Mano, tá ligado? É principalmente ver um bagulho muito de alegria, felicidade, tá ligado? De ver, tipo, a galera que eu admirava que eu comecei rimando vendo os caras dando ali rimando, tá ligado? Juntamente comigo e eu no mesmo nível de rima dos caras, tá ligado? Isso foi foda, mano, só que também teve momentos que me deixou bem triste, tá ligado? Mano, ver a galera passando mal e muita gente às vezes tumultuando, tá ligado? Não dando espaço pra uma pessoa que tava ali desmaiada saindo, esse bagulho me desceceu, tá ligado? Só que, querendo ou não, é isso mesmo, é hip hop, nós é rua e resumindo tudo mesmo, é mais alegria do que outra parada. É isso, meu irmão. Daquela forma, tamo junto. Nós já vamos chegando naquele mesmo modelo, tá ligado? Daquela mesma forma, daquela mesma forma. E aí, chega meu mano bigão. Como é que você tá? Certo, monstro? O bagulho é o seguinte, em virtude dos acontecimentos de segunda-feira e você sabe que foram dias difíceis, foi um dia difícil, a gente tá chegando nos MCs aí perguntando como que fica o sentimento pra você do que foi a batalha da segunda-feira pra você. Mano, como? É, em relação a você perfeita, tá ligado? do nada esse cara, mano. Em relação às imprevistas, sempre fica um tom de tipo, pô, fracassamos, falhamos, perdemos, mas pô, enxergando do lado positivo, mano, deu certo a experiência, tá ligado, mano? Porque como, da próxima, já arquiteta um bagulho, mas pá, mas em relação ao sentimento em geral, mano, pô, pra mim foi ser igual, mano. Eu assisti o Xamanzinho fazer poesia, mano, fazer poesia, tá ligado? Rimar lá na Lapa, quando eu era pequeno, mano, tá ligado? Eu assisti o Orocha, assisti a Ligaia Nacional, tá ligado? E sem falar o Zulu, meu parceiro pra caralho, Douglas Jim, inspiração pra porra, mano, foi tipo, muita emoção em um lugar só, tá ligado? Que tipo, mesmo algumas coisas dando errado, me deixou com o sentimento de tipo, caralho, parça, a gente fez história, tá ligado? E fiquei muito feliz, mano, papo reto, tá ligado? E é isso, Bigão, satisfação, sem dúvida. Olha o campeão aqui, caralho! O campeão voltou! Nós que ligou essa batalha aí, hein, tio? Certo? E nós já vamos chegar naquela mesma bala e vem com nós, e vem com nós, e vem com nós, certo? Naquele modelo, o cara que pensou que eu ia bater nele. Então, rapaziada, eu por um momento suei frio. Não vou negar. Para com isso, para com isso. Não vou negar, quase, mas vamos pro. Mas é, meu jovem, em virtude dos acontecimentos de segunda-feira, a gente teve uma edição bem dificultosa, bem definitária de algumas coisas, queria perguntar pra você o que fica do sentimento da batalha de segunda-feira aí a gente soltando esse vídeo, mano. Pô, mano, fica um sentimento de que o freestyle tá chegando num nível, numa parada assim, que tipo assim, tá invadindo mainstream, tá ligado? Tem gente muito famosa se interessando, os caras tão voltando da música pra batalhar, então, mano, pra mim é um avanço absurdo, tá ligado? Tá ligado? Sem precedentes, assim, o bagulho tá chegando, mano, nossa, numa parada que daqui a pouco os MCs vão tá preferindo batalhar às vezes do que ir lá lançar som, tá ligado? Tá absurdo, tá dando uma estrutura da hora pra todo mundo que quer viver da parada. É isso, né, meu? Daquele modelo. Tá com junto, cara, você sabe disso. É, um abraço aqui, tá ligado? Agora a gente vai chegar em mais uma pessoa que tá aqui. Certo, 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 e cola com nós. E aí? A energia da galera mesmo, tipo, lançar uns gritos também de guerra no meio, tá ligado? E aí, senhor PJ, desculpa, atrapalha você aí com as opiniões e gravina, certo? Como é que você tá, negão? Negão, naquele modelo, em virtude dos acontecimentos de segunda-feira que a gente teve a batalha, foi uma edição bem difícil pra gente fazer, bem dificultosa pra gente trabalhar. Queria perguntar pra você aí, mano, o que fica o sentimento da batalha de segunda-feira como foi pra você em meio a tudo aquilo que aconteceu, mano? O que fica do sentimento pra você, mano? Basta, na moral, assim, sincero mesmo, eu acredito que aquela batalha de segunda-feira foi um divisor de águas, assim, pra gente, tá ligado? Por conta de... a gente tá sempre trabalhando em prol do que a gente prega, né, mano? Que é o respeito das pessoas, né, mano? É... o caráter, né, mano? tanto como em si, quanto o público. E ali a gente tava tentando sempre manter o controle ali porque a gente tava preocupado mesmo, assim, de acontecer algo pior, né, mano? Mas, assim, independente de todos os acontecimentos, a gente conseguiu realizar a batalha e conseguiu ter... ver a alegria das pessoas em Thaliça, pode ter valido a pena ter ficado na chuva, tá ligado? Ter valido a pena de ter ficado até o final porque, é... independente do que aconteceu antes, a festa foi, tipo, maravilhosa, assim, tá ligado? É... as pessoas tavam ali de coração e se desenvolveram da forma que... que deu, assim, sacou, mano? E aquilo ali é o espírito do hip hop mesmo, eu acredito que isso é... isso é o espírito do rap, sacou? A gente tem isso como seita mesmo nossa, tá ligado? Nossa religião que a gente fala a mesma língua, sacou? você se encontra e a partir daquilo ali acredito que muita coisa vai mudar nas batalhas de MC, tá ligado? Porque a gente vê que em meio de todas as dificuldades a gente consegue realizar os nossos objetivos mesmo, tá ligado? Tendo garra, união, força, tá ligado? e foi grato, assim, sou grato por estar aí, né, mano, presenciando isso, conhecendo essas pessoas também novas, tá ligado? Que a gente vai conhecendo a cada dia, isso é só orgulho mesmo, pai. É isso. Obrigado aí pela palavra, é nóis, sempre uma honra ter você, feijó, família, feijó, o moço, certo? E aí, rapaziada, em mais uma função, salve meu mano GZ, tá ligado, espero que você esteja bem aí, em mais uma tarde, e aí, em virtude dos acontecimentos de segunda-feira, a gente sabe, foi bem complicado, foi bem forte, foi bem difícil pra gente poder trabalhar, queria saber de você, qual que é o sentimento que fica de segunda-feira pra cá, e como que você se sentiu naquele dia, aquele momento, não? Tipo assim, mano, eu que sou meio que um pouco responsável aí pela parte da produção, tá ligado? Tipo, é, em montar as coisas, a gente tinha um evento de uma semana, um abuso gigantesco, tá ligado? Onde a gente sabia que ia lotar, só que a gente não contava com a chuva, tipo, intermitente, tá ligado? O que foi cedido pela prefeitura pra nós, foi tipo assim, um equipamento muito razoável, tá ligado? e, tipo assim, era o seguinte, a gente tinha aquilo, e eu tenho um bagulho que assim, ó, faço melhor com o que você tem enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda, tá ligado? Então, se tipo assim, ó, era a única forma de entregar, era daquela forma, a gente fez, tá ligado? Só que assim, foi arriscado? Foi difícil? Foi tenso? Sim, mano. Só que isso daí, mano, eu acredito que não existe um, não existe um errado, tá ligado? Existe, tipo assim, a evolução constante, tá ligado? Então, tipo assim, ó, isso desencadeou, desencadeou, com que a prefeitura de Barueri, tipo, vai, a gente vai ter diversas reuniões aí, agora parece que deu um choque nos caras, então, mano, todo mal vem tão bem, tá ligado? Tipo assim, não é só, porra, foi tudo de ruim e tal, mano, tipo, já passou, tá ligado? Passou, acabou, aí agora, qual que é a fita? Melhoria, né, mano? Então, tipo assim, agora a gente já, aí a gente já recebeu outros telefonemas, então, eu acho que, mano, eles vão, o que eles viram aí nessa edição, e foi ruim, se aguardem, aguardem aí, que o bagulho vai vir, pesado de qualidade depois, porque, mano, as pessoas se chocaram com o bagulho, mano, e 5 mil pessoas numa praça, numa segunda-feira, numa chuva intermitente, é só nós mesmo pra fazer, tá? Pra, 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 é isso, é nóis, eles viram aquele modelo, e é isso, rapaziada, seguindo naquela mesma forma, certo? Então, aguardem novidades, Batalha da Aldeia, tá vindo com muita coisa, você já sabe, quer continuar nesse quadro, tá, continuando a participação? Curte, compartilha, deixa seu like, compartilha com outras pessoas, e aguardem, o Interestadual, tá vindo aí. É, família, muito obrigado, meu irmão Zulusão, por ter conversado com essa rapaziada, e que vocês perceberam, essa segunda-feira foi um dia difícil, familiar, foi uma parada muito complicada, realizar esse evento, por quê, galera? A gente precisa explicar pra você, da onde surgiu, até onde chegou. Nós estávamos tranquilos, aqui na nossa produtora, quando chegou, o Twitter dos meninos, lá do Orochi, do PK e do Bud, de querendo fazer um trio, pra batalhar na aldeia, isso parou a internet, parou o Brasil, e todo mundo, já começou a fazer trio, automaticamente, sem conversar conosco, aí nós falamos, caraca velho, tá todo mundo querendo fazer, essa batalha aí, a gente faz ou não faz? Ficou essa dúvida, só que a gente não tinha tempo suficiente, pra realizar essa edição, e ainda a gente jogou, uma semana na frente, aceitamos a ideia, e jogamos uma semana na frente, ainda pra ter tempo de organizar, tudo foi organizado, fizemos toda a pré-produção do evento, passagens, pedimos ajudas pra vários patrocinadores, e meu, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer uma pré-produção perfeita, só que, pra tudo ser sucesso, família, tem a ação, que é o dia do evento, e meus amigos, a estrutura que a gente tem, é bem precária, galera, o nosso som, a gente conseguiu reforço, através do Thiago Ventura, e aí, da JBL, Harman, e Ninja Som, deram duas caixas novas pra nós, e a gente instalou essas caixas, e recebemos, família, 3.500 pessoas, a 5.000 pessoas, numa segunda, chuvosa, galera, vocês, como estão em casa, não sei, se vocês vão em evento, chuvoso, a céu aberto, mas, a nossa proposta, e a nossa intenção, foi das melhores possíveis, mesmo sem a estrutura possível, a gente fez lá, cara, uma batalha de graça, pra muita gente, com várias pessoas, pessoas famosas, que muita gente, sonha em conhecer, tá, e a gente passou, a terrível experiência, de sofrer chuva, a chuva, acaba com tudo, a grama molhada, a gente ficou com, a poça de água, assim, ó, no chão, onde a gente pisava, e nosso tênis afundava, na água, com lama, meu, foi muito difícil, controlar a galera, que ficou na chuva, com a gente, eu fiquei na chuva, os MCs ficaram na chuva, a galera ficou na chuva, tinha duas tendas, pequenininhas, que a gente ganhou na prefeitura, que foram montadas, e a gente pagou, pra montar, uma tenda gigante, que chegou atrasada, por causa do trânsito, o trânsito em São Paulo, é precário, então galera, foi o caos, agora você imagina, a falta de estrutura, com as grades fracas, e a galera se empurrando, e tava todo mundo estressado, todo mundo querendo, começar essa batalha, e a gente não conseguia, montar o equipamento, na chuva, não tinha como, montar o equipamento, naquela chuva, porque, a gente tava montando, debaixo da barraca, que tava protegendo, da chuva, só que ali, o som não ia direito, pra galera, que é muita gente, então família, é muito dificultoso, realizar uma parada, com essa precariedade, de impossibilidades, de fazer, aí meu, a gente ficou naquele impasse, um olhava pra cara do outro, morrendo de medo, os MCs todos assustados, a organização ali, querendo fazer o melhor, e também, sem saber o que fazer, sabe meu, porque, a gente realmente, tava com problemas, gigantescos, na nossa mão, a única coisa, que a gente não podia fazer, é não fazer a batalha, e teve várias vezes, que pessoas falaram, mano, cancela, cancela, aí eu falava, mano, se nós cancelar, velho, o que vai acontecer, brother, meu, vai ser uma queda gigantesca, mano, a galera vai surtar, vai ser igual, é, time de futebol, torcida, que fica revoltado, invade, quebra tudo, tava nesse nível, galera, muita gente desrespeitando, tá ligado, muita gente na maldade mesmo do bagulho, desrespeitando quando a gente ia tentar passar uma visão, do porquê que tava acontecendo aquele atraso, a galera tem que entender, mas enquanto eu, o Feijó e os MCs falavam, meu, a galera manda fazer isso aqui pra nós, fazer isso daqui, e meu, aconteceu a batalha, tá ligado, com o nosso último porcento de fé, aconteceu a batalha, a gente acreditava que não ia dar, que a gente ia perder o controle de tudo, mas meu, Deus abençoou, mano, a gente conseguiu trazer as caixas mais pra frente, porque parou de chover, isso foi o princípio, se tivesse parado de chover lá atrás, a gente ia começar mais cedo, mas não tinha parado, a parada foi parar de chover quase nove e meia da noite, e a gente conseguiu instalar o som perto das nove e quarenta, nove e cinquenta, por favor galera, não apontem e joguem pedras na gente, tá ligado, perante a isso, porque galera, a gente sofreu muito com isso, não só com as críticas na internet, com os apontamentos de galera que nunca pisou aqui, não sabe o que se passa, mas galera, a gente correu o risco de acabar com a batalha, de perder o espaço, de perder a oportunidade de realizar movimento cultural Kimbaruiri, é muito sério galera, daqui pra frente galera, a gente vai ter outra postura, a gente vai tentar evoluir com o local, vamos tentar evoluir com estrutura de som, e qualidade de entrega de vídeos pra vocês, tá, tá sendo debatido na prefeitura, tá sendo debatido com secretários, com a polícia, meu, é um B.O. gigantesco que a gente tem na mão, então galera, não é brincadeira, perguntem pra qualquer pessoa que faz movimento cultural na sua cidade, como é difícil a gente realizar essa parada, então, espero a compreensão de cada um, e sem apontamentos galera, é só a gente continuar fazendo o que a gente já faz, com qualidade, e deixar esse caso isolado aí, que nunca a gente ia imaginar que ia receber tanta gente famosa, da noite pro dia, e nunca receber um público tão fiel, uma segunda-feira chuvosa, é difícil, mas vamos pra cima, continuamos na luta, e vamos que vamos, vamos que vamos, salve familiar, 2020 chegamos com tudo, e temos aí o nosso time musical, e o nosso time de batalhas rodando o Brasil e o mundo, você, que é organizador de eventos, tem casas de show, e faz festivais, e quer contratar a Batalha da Aldeia, ou Aldeia Records pro seu evento, temos vários formatos legais, temos o formato de batalhas, que conta com o formato de 4 MCs e apresentador, e 8 MCs e apresentador, temos também o formato musical, que conta com o nosso time de 5 a 6 MCs, mais a produção, e temos também familiar, o formato de batalha com o show, e galera, temos também o formato de MCs solo, se você quiser contratar qualquer um desses pacotes, que a nossa batalha, e o nosso time musical oferece, entre nesse contato aqui, mande e-mail, mande a proposta, de que lugar que você é, quando você quer fazer o evento, a realidade do seu evento, que isso já facilita muito a nossa comunicação, tá joia? Vamos pra cima, fiquem com Deus, e chama, chama! Salve galerinha, estamos agora aqui, iniciando um novo quadro na BDA, velho, nem toda história é escrita, esse quadro, meu, ele vai ser tema também, do nosso interestadual 2020, galera, porque a batalha da aldeia, ela não nasceu de uma história escrita, velho, ela nasceu através do poder da mente, sabe? Então hoje, a gente inicia esse quadro contando histórias, velho, de como surgiu a batalha da aldeia, tá? Tudo se iniciou através de uma viagem, de uma viagem muito astral, muito doida do Bob 13, tá ligado, porque eu vou contar pra vocês a sementinha, velho, o porquê, tá ligado, mano, de tudo ter acontecido, assim, na minha mente, tá? Estava eu, 2015, final de 2015, assim, quando eu já tinha conhecido a minha esposa, a gente só namorava, a gente só tava ficando, e eu morava no interior, e ela morava na capital, 500 e lá vai cacetada, quilômetros de distância, e a gente tinha acabado de ficar, tava naquela parada muito gostosa, mano, e eu já tinha 25 anos de idade, e ela, tipo, já era um pouco mais velha que eu, e ela tinha um ano, era um ano mais velha que eu, e eu, mano, a gente tava muito apaixonado na época, e eu tava numa rave, eu tava num festival de três dias, um festival de música eletrônica, aí tava lá, mano, eu tava como? Só aqui, ó, barra barra, eu curtindo, barra barra, muito bom, velho, tava, really night, né, alteradaço, naquela energia, positive vibration, mano, good vibes, totality, e mano, transcendendo, tá ligado, mano, e a minha mina não tava lá, eu tava morrendo de saudade dela, tá ligado, eu queria muito que ela estivesse comigo naquele momento, que eu tava numa felicidade extrema, e foi quando eu vi uma fada, velho, é, eu vi uma fada, galera, mas não uma fada de verdade, né, tipo, voando no ar, assim, né, mano, eu vi uma menina, vestida de fada, com uma parada assim, uma cumbuca assim, na mão, com um pedaço de coco, na metade assim, cortado, e um negócio dentro, e cara, ela tava muito assim, brilhante, tá ligado, eu vi uma luz muito forte nela, assim, eu falava, caraca, olha aquela fada, mano, que brisa, tio, que brisa, mano, aí ela chegava e dava um negócio pras pessoas, e abraçava as pessoas, e mano, as pessoas ficavam muito felizes, mano, e dançava pra caralho, eu falei, mano, será que essa fada vai vir aqui em mim, mano, fiquei encanado um pouco assim, eu falei, se foda, vou dançar, vou continuar, e mano, nem fiquei mais fritando nela, eu fiquei lá dançando, aí passou uns 15 minutos, ela brotou do meu lado, e falou, meu, abre a mão, ela cutucou eu assim, olhei assim, ela falou, abre a mão, aí eu abri a mão, aí eu falei, cara, não sabia que você ia vir aqui, meu, mas eu queria muito que você viesse, que bom que você veio, eu falei pra ela, aí ela falou assim, ó, eu vou te dar esse pozinho, eu falei, que pozinho que é esse? Ela falou assim, que era, é, palo santo, é, palo santo é um, é um pedaço de palo, que é peruano, tem aqui na América do Sul, que as pessoas, elas queimam esse palo, e elas soltam uma fumaça, que é um incenso, mas também fica a cinza desse palo, e eles falam que essa cinza, ela é, tipo, traz cura, traz coisas boas, e aí eu acreditei muito, tá ligado? Eu tava muito feliz naquele momento, eu acreditei em tudo que ela falou, mano, e ela falou o que? Meu, agora você vai pegar essa cinza de palo santo, e você vai fechar a mão, e você vai focar em tudo que você quer com mais amor na sua vida, tá ligado? E tudo vai acontecer. Eu falei, caraca, tudo que eu quero com mais amor na minha vida, velho, tudo mesmo? Ela falou, tudo, não é uma coisa só, é tudo, ela falou, é tudo, tudo que você puder imaginar na sua vida de bom, que vai acontecer, vai acontecer. Meu, dei um abração nela assim, mano, eu falei, velho, precisava muito ouvir isso, agora eu vou me concentrar aqui, e tudo vai acontecer. Ela falou, beleza, depois a gente conversa, eu falei, E meu, juro por Deus, eu tava muito, muito, muito zen, e tava muito up mesmo, aquela parada de último dia de festival, agradecendo por tudo que eu tinha vivido naquele lugar, meu, aí eu comecei a pensar no quem, velho, eu pensei na minha esposa, né, na menina que eu ficava naquela época, primeiramente, ela morava muito longe de mim, e eu tinha que tomar uma decisão muito importante na minha vida, é que, se eu quisesse ficar com ela, eu ia ter que ficar perto dela, porque a distância, nenhum relacionamento vai pra frente, aí eu falei, meu, aí eu já comecei a pensar na gente junto, já comecei a pensar, eu indo, pra São Paulo, porque eu sou do interior, eu vim de uma cidade de 70 mil habitantes, chamada Tupã, que é um nome indígena, e, tipo, já liga tudo a aldeia, de Barueri, que a gente faz a batalha da aldeia, na aldeia de Barueri, e eu vim de Tupã, sabe, umas paradas muito loucas, que a galera tem que saber o porquê das coisas existirem, aí, eu falei, meu, eu preciso viver lá, mano, em São Paulo, tá junto dela, mano, pra gente seguir uma vida juntos, e, meu, preciso seguir minha carreira, porque eu já era MC, desde 2012, eu tô no rap, desde 2008, no hardcore, então, eu já tô na música, desde 2008, eu tenho uma carreira, galera, antes de eu ser apresentador, então, meu, eu falava, meu, eu preciso me envolver nas batalhas, só que, mano, automaticamente, quando eu pensei em me envolver nas batalhas, já veio aquele sentimento de, tipo assim, porra, meu, eu não sou o melhor, dentro da batalha de MC, eu nunca fui um MC campeão, a minha primeira vez que eu fui campeão na vida, foi na batalha da aldeia, depois de, anos, mas eu não era um MC bom de batalha, mas eu gostava de participar, mas eu queria muito conhecer o Santa Cruz, a batalha do Santa Cruz, tá ligado, mano, lá em São Paulo, que tinha 11 anos, já na época, ela tinha uns 9, 10 anos de idade, e, meu, era meu sonho pisar lá, porque eu assistia no YouTube, a batalha do Santa Cruz, assistia a batalha, é, do duelo de MCs, lá em 2012, 2013, eu já assistia essas batalhas, tá ligado, mano, e meu sonho era pisar nesses lugares, então, veio essa insegurança, mas veio a vontade de ir nas batalhas, de fazer algo pelas batalhas, então, família, foi automaticamente condensado esse tipo de energia lá, aí o que aconteceu, eu vim pra São Paulo, tava eu, mano, tipo, super, super, super mal adaptado, porque a gente tinha uma vida muito tranquila lá no interior, e eu vim pra São Paulo, casei, vim pra cá, tudo aconteceu, em menos de um ano, eu pude casar com a minha esposa, a gente ficou junto, eu tive a oportunidade de vir morar em Barueri, sabe, meu, tudo que eu tinha plantado naquela rave malucona lá, em menos de um ano, tava acontecendo, é incrível o poder do pensamento, eu fiquei mais de uma hora com aquele negócio na mão, com aquele pozinho na mão, porque na hora que eu acabei de, de falar o que eu, pensar o que eu queria, eu taquei no ar, assim, eu falei, que é isso, porra, sabe o que eu fiz depois? Logo depois, eu fui, pendurei, o meu celular na, na árvore, que era a única tomada que tinha lá, velho, que era uma tomada que ficava, uma, uma tomada na árvore, liguei o celular, pedi minha mulher em casamento, ó a brisa, foi assim que nasceu a BDA, eu pedi minha menina em casamento, esse dia, loucão, que aí eu, pedi minha menina em casamento, já pensei em me jogar pras batalhas, mas eu, vi que não era bom em batalha, mas olha como o universo trouxe, eu não sou bom em batalha, mas eu posso ser um organizador de batalha, eu posso fazer alguma parada, tá ligado? Em menos de um ano, eu tava aqui em Barueri, a cidade não tinha nada, nada, e eu frustrado pra caralho, falei, meu, faz três meses que eu não faço show, casa, trabalho, trabalho, casa, trem, ônibus, eu não tava aguentando mais, e eu não queria voltar pro interior, eu sabia que meu casamento não ia pra frente se eu fosse pro interior de volta, que lá a cidade não anda, eu sabia que a minha carreira ia acabar, que eu ia viver uma vida comum, mas eu sempre gostei de fazer rap, sempre gostei de cantar, sempre gostei de viver a parada, tá ligado, mano, de escrever minhas letras, e mano, tudo isso aconteceu, e eu fiquei famoso por ser apresentador de batalhas, mas eu já tive uma caminhada atrás, eu casei, e a batalha da Odeia existiu, e é onde eu me juntei com os fiéis, galera, os fiéis vieram, os fiéis vieram, mano, e todo mundo, mano, se juntou e fez uma coletividade sinistra, mano, Giovanni foi a primeira pessoa que me ajudou a fundar a batalha, eu e ele somos fundadores, Lucão foi o fundador do canal, tá ligado, deu a ideia, chegou, agregou pra caralho na equipe, mano, tem quem mais, o Colossinho, que é o nosso diretor do programa Tags BDA, mano, tá ligado, o Coelhinho, que foi o nosso primeiro fotógrafo oficial da batalha lá atrás, tá ligado, mano, e galera, Pedro Ode, que foi uma pessoa imprescindível, que chegou também, revolucionando, na qualidade de vídeos da BDA, na organização do nosso canal, mano, e ajudou muito aqui na nossa organização, meu, são pessoas que fizeram muita história conosco, passaram ovelha, Adriele, Sigla, essas pessoas que passaram pela equipe, não estão mais conosco, mas a gente tem um carinho especial por cada um, independente de qualquer coisa, tá ligado, tá ligado, mano, tem também, mano, o apresentador de batalhas, mano, que passou lá no começo com nós, o DX, mano, o irmãozão, velho, que, cara, foram pessoas, mano, que fazem parte da nossa história, tá ligado, não estão mais conosco hoje, mano, mas, porra, mano, o carinho é o mesmo, tá ligado, brother, e, mano, muita história aconteceu de lá pra cá, e, essa é a história do nascimento, praticamente, da batalha da aldeia, tá ligado, então, na próxima conversa, eu vou contar, como foi a fundação mesmo, a parada de conhecer a praça, ter aquela experiência junto com o Giovanni, te chamar um por um, e é isso, galera, a gente vai contar no próximo episódio, dali, pra geração Tiaguinho e Leozinho, tá jóia? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, de nem toda a história escrita, e aí, comenta aí o que vocês acharam, dessa brisa maluca, do nascimento da BDA, e é isso, família, tudo sai de um pensamento, tudo sai de uma loucura, que todo mundo acha que ninguém vai acontecer, mas acontece, então, acredite naquilo que você sente, porque tudo que eu senti naquele momento, era verdadeiro, tá ligado, e eu queria muito isso, pra minha vida, então, a gente tá plantando, e colhendo, plantando, e colhendo, plantando, e colhendo, então, é isso, galera, acreditem no seu potencial, no seu sonho, se junte com os verdadeiros, e acredite no sonho deles também, e se vocês tiverem o mesmo sonho, é assim que acontece a parada, vamos pra cima, e é nóis, mano, uh, 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 yeah, estão olhando aqui pra essa camiseta muito louca, do time INTZ de Esports, um dos maiores times do Brasil aí, velho, muito obrigado pelo presente, e eles nos ajudaram com essa câmera aqui, velho, Logitech, também, que são uma das patrocinadoras oficiais deles, por que, galera, porque nós fomos saqueados, na batalha de segunda-feira, por isso que não teve live na Twitch, as nossas lives oficiais agora, estão sendo na Twitch, e vocês já sabem disso, batemos pico lá, de 50 mil pessoas assistindo simultaneamente, e a gente com certeza ia bater mais de 100 mil, nessa edição de segunda, mas, graças a essa confusão toda, na hora que a gente foi transitar os equipamentos, de um lugar pro outro, pra gente conseguir, sair da cabana, ir pra área externa, onde não estava mais chovendo, que é onde a galera, poderia ter o som espalhado, roubaram, a parada, roubaram nossas câmeras, graças a Deus não roubaram a mesa de som, roubaram só as câmeras, e alguns cabos importantes, aí a gente contou, na internet isso, e o time pesado da NTZ, nos ajudou com essa webcam aqui, que vai ser nossa webcam agora das lives, muito obrigado família, saca só aqui ó, que louco ó, é nóis pô, estamos juntos família, obrigado de coração, e é por isso que a gente não teve live na Twitch, no horário ali, que a gente queria, por conta da chuva, por conta desses atrasos, e depois por causa desse saqueamento, que a gente sofreu, então, é por isso que a gente falou, que faltou falta de respeito da rapaziada, tá, e não foi só isso que foi saqueado, teve um premiador, uma marca chamada Breaking Brothers, que era dos nossos brothers, de Campinas, dali da região de Campinas, e eles, também deram a premiação ali, pra nós, quase 10 kits, ali mano, pra atacar pra plateia também, e roubaram também, tá ligado mano, isso aí foi muito triste, mas aconteceu, é, mas mano, segue o jogo, a gente vai, tipo assim mano, continuar, trabalhando sério mano, e lutando pra que isso nunca mais aconteça, vamos que vamos, tamo junto, prrrrrrrr, já viu o brilho que tem no meu olho, é porque levei pra casa uma mala de jeans, hoje em dia o meu cara acredita em mim, energia do...